Nesta propriedade, a cerca de 70 quilômetros de Brasília, são cultivados 32 tipos de hortaliças numa área de 60 hectares. A produção chega a 85 mil itens semanais. Tem tomates, alface, berinjela, pepino e outras folhagens. Tudo que se produz aqui é orgânico, inclusive o leite. Há 25 anos, não entra um só defensivo químico. Tudo que vai na lavoura é o biofertilizante, feito à base de vegetais, que também é produzido aqui. São 7 mil litros por semana. Para garantir hortaliças de qualidade e tamanho que atenda o mercado consumidor, são usados aqui cinco tipos de biofertilizantes para culturas e fases diferentes de cultivo, o que ajuda a combater pragas e doenças. Os nossos biofertilizantes, primeiro, têm a função de frio de proteção da planta, da folha, ou seja, formam uma camada que dificulta um pouco o ataque de pragas e doenças. Mas o principal mesmo objetivo do bio é garantir um equilíbrio nutricional das plantas. Uma planta bem nutrida, bem equilibrada, dificilmente vai ter ataque de doenças e de pragas. A produção de produtos biológicos para o controle de pragas e doenças agrícolas cresceu no Brasil mais de 70% no último ano. No ano passado, esse mercado movimentou quase 470 milhões de reais. O resultado brasileiro é considerado o mais expressivo da história do setor e supera o percentual apresentado pelo mercado internacional. Para o governo, é importante que os agricultores tenham à disposição várias opções para o controle de pragas. Quando o produto é realmente eficiente, é super importante que esse produto esteja disponível para a gente utilizar no que a gente chama de manejo integrado de pragas. O controle biológico funciona a partir de organismos vivos já encontrados na natureza. A Embrapa também desenvolve os biodefensivos e destaca o aumento da procura por essas soluções. O mercado tem franca expansão, principalmente depois de 2014, teve um boom do controle biológico, está tendo, vamos dizer, um boom do controle biológico. A população está muito mais consciente, está muito mais preocupada em encontrar alternativas para controlar as pragas que afetam a agricultura. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, atualmente, 39% dos produtores brasileiros já utilizam biológicos para o controle de pragas e doenças nas lavouras. O colaborador que está aqui direto lutando com esses produtos, e aí não tem risco nenhum de contaminação, pode trabalhar a vida inteira, que é um serviço seguro. A questão do consumidor, que está buscando, cada vez mais os brasileiros buscam alimentação mais saudável, e a alimentação mais saudável tem que estar livre de agotóxicos. A questão ambiental, que aí a gente trabalha sempre visando dar vida ao solo e cuidar da natureza, que eu acho que é o mais importante.